Saudações meus nobres ouvintes do podcast Sem Linha Esperança Eu vou dar meus questostões sobre a cobertura jornalística da tragédia do Rio Grande do Sul E ela em si tem sido uma tragédia à parte Eu digo isso porque, por exemplo, os veículos tradicionais A mídia tradicional, jornais, televisões, rádios e por aí vai Se mostram detentores da verdade E consequentemente caçam as fake news Só que houve o caso da denúncia que na fronteira do Rio Grande do Sul Santa Catarina para o Rio Grande do Sul Estava havendo fiscalização Estavam barrando as doações e multando os caminhões que levavam elas Essa denúncia foi para as redes sociais Foi considerada fake E depois O SBT foi lá Mostrou o que era, de fato, estava acontecendo E aí Obrigaram Pressionaram ele a desmentir Dizer que era mentira Algo que eles mostraram E tirar a reportagem Todo o material do ar Logo depois Logo depois Eles emitiram uma nota Dizendo que Que O jornalismo tem um compromisso com a verdade E que eles E tanto que as multas Foram todas Basicamente canceladas Bom E nisso você vê Por exemplo Gente deixando Exemplos de pessoas que deixam os cachorros Os animais Em casa e vão embora Para os Para os abrigos Gente que Tá falando Por exemplo Dizendo que o O civil Não ajuda Só as forças armadas E daqui apagou o porra Ah, toma Abriu Só as forças armadas Estavam ajudando E aí Isso é mentira E aí Será que isso é mentira Só as forças armadas Polícias E por aí vai E no final Acabou dizendo Que era a própria população Se ajudando No começo Então assim Ficou-se É Um caso de De Foi ridículo Foi ridículo Acho que não Há O que o nome Para isso Além de Patético Você Ter de Desmentir E por mais Que as pessoas Tenham a memória Obliterada Pela Era digital Isso não quer dizer Que elas sejam Tão Estejam Tão Aparvalhadas Assim É Porque Porque As pessoas Perceberam Que As mentiras Que viraram Verdades Ou foram Desmentidas Ou tiveram Uma correção Então Fica-se Nisso É Certo É Também Já Tem Vídeos De Gente Que Tá Tendo Ações Que Foram Retidas Porque Algum Figurão Que Quer Describir Isso Daí Não Foi Mostrado Mas Sempre Tem É Cragédia Também Tem H VIP É Que Nem Por Exemplo Não Falam Que A Parte Rica De Onde Moram Os Plutocratas Não Está Não Está Lagada Está Seca Então Assim A Gente Vê Quem É A Prioridade E Com Certeza Não É Verdade É Contudo Uma Notícia Que Foi Demonstrada É Que O Brasil Não Só Está Perdendo Cérebros Como Já Disse E Som Incentivador Das Pessoas Saírem Do País Se Elas Tiverem Alguma Capacidade Especial Esse Negócio De Era Bom É Parece Que O Brasil É O Terceiro País Do Mundo Que Mais Perde Plutocratas Perde Ricos Milionários Para O Que Migram Para Outros Países Levando Seu Pacrimônio Naturalmente É Em Especial Vão Para Portugal Compram Aquela Fazenda Lá Vai Plantar Azeitona Uva Para Fazer Vinho Não Sei Mas Basicamente É O Que É Basicamente Pessoas Que Ou Tem Dinheiro De Família Pessoas Até Jovens Em Torno De No Máximo 55 Anos Que Fazem As Malas E Se Mudam E Parece Que No Ano Do Brasil Ano Passado Foram 3 mil Pessoas 3 mil Protocratas Fora Do Brasil E Bom Vai Saber O Tipo De Também O Tipo De Não Só Dinheiro Mas Também O Modo De Se Fazer Dinheiro Porque Basicamente Não é Ganhando Na Mega Cena Ou Sendo Jogador De Futebol Como Muita Gente Pensa É Que Se Faz Que Se Faz Fortuna E Nem Sendo Político Lagrão Contudo Tem Que Se Ver Como Essas Pessoas Fizeram Dinheiro E O Que Se Está De Ganhar Em Terras Brasiles Bom Mas Isso É Só Uma História É Só Uma História Não É Um Fato Que Está Acontecendo E Algo Que Bom Eu Acredito Que Vai Piorar Por Exemplo Se Você Pensar Que Por Exemplo Isso Na Década De 2010 Mesmo Eu Conhecia Alguns Judeus Que Diziam Que Preferiam Se Arriscar Com Homem Bom Em Israel Do Que Num Assalto No Brasil Então Né E Um Exemplo Que O Que Se Considera O Único Prêmio Nobel Brasileiro É De Alguém Que Se Naturalizou Britânico Bom É Isso Obrigado E Diziam Deziam Diziam Diziam